Olá a todos, professores Gustavo aqui, e hoje a nossa aula vai ser sobre análise filogenética, certo? A análise filogenética, ela é uma ferramenta de análise evolutivas que consiste em fazer um estudo a respeito da história evolutiva de determinados grupos taxonômicos, ou ecológicos, né? Então você pode, por exemplo, a partir da análise filogenética, relacionar parentesco entre espécies, grau de relação evolutivo filogenética entre classes, ordens, famílias, ou qualquer outro nível taxonômico, mas também é possível que essa análise seja empregada para se analisar similaridades ou diferenças entre organismos da mesma espécie, mas de populações distintas, certo? Então é uma ferramenta bastante robusta no estudo da biologia evolutiva, e hoje a gente vai ver em linhas gerais como é caracterizada uma filogenia, de que maneira a gente faz a interpretação dela, como ela pode ser construída, qual é o desenho possível, as topologias possíveis para que se construam as filogenias, e a gente vai terminar essa aula discutindo um pouco a respeito das características que podem ser utilizadas nas análises filogenéticas, certo? Então começando aqui, falando um pouquinho da análise filogenética, primeiramente eu gostaria de discutir com vocês como ela é organizada, tá? Então essa é uma topologia possível para a filogenia, eu vou mostrar outras ainda na aula de hoje, mas basicamente ela é organizada da seguinte forma, vejam que há um agrupamento que fica na posição dos ancestrais, que é considerada a raiz da filogenia ou da árvore filogenética, por isso que a gente utiliza o termo raiz, e a partir dessa raiz são inseridas dicotomias, certo? Então veja, a partir de um ancestral comum é possível a diversificação em dois outros grupos e assim por diante. O ponto de diversificação, que aí na ilustração está representado em pontinhos amarelos, é chamado ou ponto de ramificação ou nodos, certo? A partir dos nodos saem ou as ramificações ou ramos, conforme vocês preferirem, e no final de cada ramificação são indicados os grupos de interesse, no caso aqui está representado como espécies, mas poderiam ser ordens, famílias, filos, então é possível a gente representar na extremidade dos ramos diferentes grupos taxonômicos, certo? O grupo que tem uma ligação direta com a raiz e se distingue dos demais, que aqui está representado pela espécie E, é chamado de grupo externo. Quando a gente faz uma análise filogenética, a primeira coisa que é necessário se observar é onde está a raiz, porque a raiz indica a posição do ancestral, né? Então quanto mais próximo da raiz um ramo estiver, mais próximo do ancestral comum aquele grupo taxonômico em análise estará, certo? Pensando agora numa outra topologia, vejam que agora, ao invés dela estar organizada horizontalmente, ela está organizada verticalmente. Vejam que, a partir da filogenia, a gente localiza a raiz, que aqui está representado, né, com uma setinha que está indicando o ancestral comum para todas as espécies, né, aqui analisadas. Então a partir da raiz, o ramo mais próximo indica o grupo externo, que aqui é representado pela espécie E, certo? Só lembrando que quanto mais próximo da raiz, mais ancestral é o grupo, e quanto mais longe da raiz, mais atual é o grupo, certo? Então aqui, no caso, o grupo externo é representado pela espécie E, que está mais próxima da raiz dessa filogenia, e o nodo, né, ou ponto de ramificação, indica aqui a posição do ancestral comum para todas as espécies que estão representadas na filogenia. À medida que a gente vai avançar na filogenia, cada nodo indica um ponto de dicotomia ou de diversificação. Então vejam que, à medida que a gente caminha ao longo da filogenia, a gente detecta esse nodo, que está representado em amarelo, e está indicado que é o ancestral comum mais recente para as espécies A e B. Da mesma forma que o nodo que liga C e D indicaria a posição do ancestral comum para as espécies C e D. A gente pode representar essa organização das espécies de várias maneiras diferentes, tá? O que a gente precisa respeitar é a indicação do grupo externo e as relações que são estabelecidas dentro dos ramos. Cada ramo com a sua respectiva dicotomia é chamada de clado. Então, por exemplo, aqui nós temos uma figura na qual são representadas categorias taxonâmicas W, X, Y e Z, certo? Vejam que Y e Z ocupam um clado, X, Y e Z ocupam outro clado, e W, como é o grupo externo, ocupa um clado individualizado, certo? De que maneira posso representar as relações filogenéticas entre W, X e Y e Z? Então, eu posso colocar o W mais a esquerda, mas vejam que está ligado diretamente à raiz. E os outros grupamentos posicionados do lado direito, sempre mantendo Y e Z junto e o X como grupo externo a Y e Z, certo? Vejam que se a gente gira esse ramo, e aí a gente vai ter uma sequência aqui na filogenia W, Z e Y, X, a informação contida é basicamente a mesma, certo? Da mesma maneira que, desde que eu respeite essa ligação entre Y e Z, é possível posicionar esses ramos de formas diversificadas, certo? Sempre, 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 nesse caso aqui vejam que Y e Z são os grupos mais próximos, então a gente tem que mantê-los no mesmo clado, certo? E que externamente a ele, a esse clado Z, Y ou Y, Z, está o grupo X. E externamente esse clado, que compreende os três táxons, né? X, Y e Z estará o clado correspondente, né? Ao grupo taxonômico W, certo? Desde que W fique ligado diretamente à raiz, tanto faz ele ser posicionado à direita ou à esquerda, certo? Como a gente pode ver aqui nas diferentes representações. Desde que Y e Z ocupem o mesmo clado, não tem importância se for Y, Z ou Z, Y, tá? A informação é a mesma. Desde que o clado X, né? O grupo taxonômico X seja colocado externamente à Z, Y, certo? Então, para essa informação aqui, na qual W é o grupo externo desta filogenia, Y e Z ocupam o mesmo clado e X é um grupo externo a Y e Z, eu posso construir essas quatro topologias de filogenia. Bom, além dessas ordens que eu disse para vocês aqui de representação, também é possível a gente representar filogenia com várias estruturas gráficas, né? Então, a gente pode, por exemplo, utilizar esse modelo, que é horizontal à esquerda, o modelo vertical mantendo essa estruturação mais quadrilátera, mas é representando verticalmente, com o ancestral embaixo, né? E os descendentes em cima. No caso da topologia horizontal, o ancestral fica à esquerda e os descendentes à direita, certo? Ou é possível também representar nessa forma que é mais similar a uma árvore, tá? A informação contida nessas três filogenias é a mesma, certo? O que muda é a forma gráfica de se representá-las. Uma coisa que é importante, né? A gente, quando faz análise filogenética, né? Além de identificar quem é o ancestral, ou seja, quem ocupa a raiz da árvore, de que maneira os diferentes grupos estão representados dentro, né? Dos ramos e das ramificações, é importante que a gente localize os ancestrais comuns. Então, vejam, nesta filogenia aqui, que a gente tem três clados principais, né? O clado AB, o clado CD, e o clado E, que representa o grupo externo. Então, ao encontrar o ponto de dicotomia, a gente também identifica o ancestral comum, tá? Que corresponde a esse ramo. Aqui o ancestral comum está indicando o C, mas poderia também indicar o D, certo? Ou poderia indicar o clado CD, como um clado ancestral AAB, certo? Então, é importantíssimo indicar esse ponto para a gente identificar os ancestrais e entender em que momento da história evolutiva, né? Desses grupos, houve a diversificação e a separação, né, dos grupos taxonomicos. Eventualmente, dependendo do tipo de dado que é utilizado ou da forma que a análise é realizada, ao invés de a gente encontrar uma dicotomia, a gente encontra uma politomia. A politomia indica que tem três ou mais clados que partem de um mesmo ancestral. Porém, pelo paradigma, né, da história estética evolutiva, a gente espera que um ancestral comum dê origem a dois grupos derivados. E não a três. Então, quando há politonia, significa que as informações utilizadas, né, para construir a filogenia não foi suficiente para determinar a ordem de ramificação. O que significa isso? Que aqui poderia ter tanto um clado que relacionaria P e Q, quanto um clado que relacionaria PR, quanto um clado que relacionaria Q e R. E qualquer um desses três taxons poderia ocupar a posição externa, né, a esses clados dicotômicos que eu citei. Certo? Como que é feita, então, a construção da árvore filogenética? Primeiro precisa se determinar quais são as características que podem ser utilizadas. E essas características podem ser tanto de origem morfológica quanto de origem genética. Certo? Então, um exemplo bem simples aqui de filogenia, vejo que tem um ancestral comum, né, que tem esse aspecto morfológico, que é um ancestral comum para todas as espécies, né, todos os taxons aqui representados, né, A, B, C, D e E. Vejam que ao longo da história evolutiva do grupo surge cauda felpuda, e a cauda felpuda, ela é compartilhada por todos os taxons, né, exceto o A, que é o grupo externo. Aí ao longo da evolução surge o carácter orelhas grandes, carácter este que é compartilhado por C, D e E, e uma característica mais recente, nessa história evolutiva, é o surgimento de bigodes, que vai permitir, né, a diversificação do clado D e E dos demais. Certo? Essas características, né, que a gente utiliza, elas podem ser, elas são normalmente sinapomorfias, a gente vai ver a definição disso em breve, mas outras características, né, que são utilizadas como marcadores para esse estudo da filogenia podem ser utilizadas. Então, pensando nos tipos, né, de características que podem ser utilizadas, a gente pode utilizar, por exemplo, apomorfias, que são características atuais, mas derivadas de uma característica primitiva, ancestral. Então, se a gente volta aqui na filogenia, bigode é uma apomorfia para D e E, certo? Porque o clado D e E apresenta bigode, que é uma característica derivada de um estado ancestral, que é a ausência de bigode. Uma outra característica que pode ser utilizada são as sinapomorfias. As sinapomorfias, na verdade, elas caracterizam uma característica derivada que ela pertence a um grupo taxonômico mais inclusivo. Então, por exemplo, se a gente tem uma apomorfia, vamos pensar aqui, para mamíferos, por exemplo, que todos os mamíferos têm pelos, certo? Então, vejam que as espécies do grupo mamíferos, que é um grupo taxonômico, né, que é mais inclusivo, por exemplo, que família, todos eles apresentam pelos. Portanto, pelos são uma sinapomorfia para os mamíferos, certo? Porque o estado ancestral é escama. E em mamíferos, as escamas, a partir da evolução, elas passam a dar origem, esses anexos repteliais, passam a dar origem a pelos, ao invés de escamas. Em aves, o caminho evolutivo é outro, e aí, no caso, dá origem às penas. Então, penas são sinapomorfias para as aves. Mas, eventualmente, é possível que haja a manutenção de características ancestrais, que são chamadas de plesiomorfias. Então, por exemplo, a gente pensa nos vertebrados, né, os vertebrados apresentam a coluna vertebral. Porém, o estado... os vertebrados apresentam a coluna vertebral, ou seja, todos os vertebrados apresentam a coluna vertebral, desde peixes. Portanto, a coluna, né, no grupo dos vertebrados, ela indica uma apomorfia, que é uma característica derivada de uma característica ancestral, que é a ausência de coluna vertebral. Porém, todos os vertebrados apresentam a maquinaria de síntese proteica conservada. Então, se a gente pensar na síntese de proteínas, de bactérias até vertebrados, basicamente a maquinaria é a mesma. Portanto, os mecanismos de síntese proteica são a característica plesiomórfica para todas as espécies viventes. Certo? Então, quando é mantido um estado ancestral, significa que essa característica é uma plesiomorfia, que ela pode ou não ser utilizada para as análises filogenéticas. As sinopomorfias acabam sendo mais informativas, porque a partir da origem delas a gente consegue localizar os pontos de diversificação. Certo? As plesiomorfias são muito úteis para identificar grupos externos, principalmente. Além das plesiomorfias, a gente pode pensar um tipo especial de plesiomorfia, que é a simplesiomorfia, que é a manutenção de uma característica ancestral em um ou mais grupos. Então, por exemplo, a presença de cinco dedos, que é uma característica dos tetrápodes, desde anfíbios a essa característica morfológica mantida, e é uma característica que é mantida por mecanismos de desenvolvimento. Então, vejam, ela é uma característica que é comparada, que ela é preservada de um ancestral e em mais de um grupo. Então, a gente chama isso de simplesiomorfia. E as autopomorfias é uma apomorfia que é restrita a um determinado grupo. Então, por exemplo, em humanos, a proporção crânio-corpo é maior do que nos outros primatas. Então, vejo que é uma característica evolutiva exclusiva de humanos dentro dos primatas. Então, isso é chamado de uma autopomorfia. Certo? Outro exemplo seria as asas do morcego, porque vertebrados não são organismos alados, mas no grupo dos quirópteros, no grupo dos morcegos, é uma característica exclusiva deles, então, ela é chamada de uma autopomorfia. Certo? Vocês conseguem mais informações a respeito da aula de hoje a partir desse link que está disponível nos slides, que eu já coloquei no ambiente da disciplina. E aí vocês conseguem a partir dele ter exercícios, ver com mais detalhes, as informações que a gente discutiu na aula de hoje. Certo? Então, por hoje é só, essa era o que eu tinha programado para discutir com vocês de genose filogenética. Qualquer dúvida, por favor, postem nos fóruns, disponíveis no Ava Mudo da disciplina, mandem suas dúvidas por e-mail, ou ainda consultem a gente pelo WhatsApp. Tá ok? Bom dia para vocês e até uma próxima. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.